A canção que vamos louvar tem por título Medley da Fé e lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor e esses trechos dessa música nos convida a lembrar do sacrifício, do amor e que nós não devemos desanimar diante das dificuldades enfrentadas pela vida então, como lá em Apocalipse diz e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima porque já não mais passadas coisas velhas, tudo Ele faz novo então, nesta noite, creia, continue confiando e perseverando não deixe a sua fé desanimar, o Senhor Ele ainda vai fazer muito mais e Ele não se esqueceu de você Ele vai voltar para nos buscar porque o nosso lar não é aqui, é lá em Sião Assim que vamos pelas pés Confiando em Deus A palavra é fiel Não olharemos para trás Eu, eu lembro o que Deus fez por mim Aqui, chegando pela fé Eu, eu lembro o que Deus fez por mim O que Deus fez por mim Eu, eu lembro o que Deus fez por mim Pois assim possível, nas mãos do Seu bom Mestre eu entreguei. Aqui, Deus, pela fé, confiou-nos em Deus, a Palavra é fiel. Apoiaremos para nós, a Palavra é fiel, a Palavra é fiel, a Palavra é fiel, a Palavra é fiel. A Palavra é fiel, a Palavra é fiel, a Palavra é fiel. Palavra é fiel, a Palavra é fiel. A Palavra é fiel, a Palavra é fiel. 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 A Palavra é fiel, a Palavra é fiel, a Palavra é fiel. A Palavra é fiel, a Palavra é fiel. A Palavra é fiel, a Palavra é fiel. A Palavra é fiel. A Palavra é fiel, a Palavra é fiel, a Palavra é fiel. O vento que eu soprei fez você viver Um dia contemplando o que eu construí Eu planejei fazer você feliz Mesmo assim, o que ia acontecer? Você não me conhece ou se esqueceu E agora ainda não lhe vejo tão longe de mim Mas sei que vou fazer você feliz Eu não mudei, ainda sou mesmo Meus braços ainda estão abertos Minhas mãos estão feridas Eu não mudei, ainda sou mesmo Tão cheio de amor Volte pra mim Porque eu não mudei Toda vez que olho pra você Você é uma obra-prima que eu criei Vejo cada traço que o dia desenhei Eu quero ver você viver Eu não mudei, ainda sou mesmo Meus braços ainda estão abertos Minhas mãos estão feridas Minhas mãos estão feridas Eu não mudei, ainda sou mesmo Tão cheio de amor Tão cheio de amor O mesmo que pareça Eu não me esqueci De ti De ti Virei Outra vez Virei Outra vez Outra vez Se porém Se porém não agrada a vocês A vocês Servir ao Senhor Escolham hoje A quem irão servir Mais 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 Eu E a minha casa Serviremos Ao Senhor Senhor Josué 24 e 15 Nossa oração É ver você E toda a família Na EBD Seja você também Um aluno da EBD Todos os domingos Às 9 e meia da manhã Amém Amém Amém